Procura um emprego. Eu procuro emprego, o emprego não encontra eu. Mas você tem que ter força de vontade. Eu tenho força de vontade, não tenho vontade de fazer força. Vamos fazer o seguinte, você quer um emprego? Você arranja. Eu posso te dar um emprego? Eu quero. Mas pra isso você tem que me dizer aonde foi que você nasceu. Eu nasci no hospital. Não, eu preciso saber o lugar. Em cima da cama. O canto. No canto da parede. O estado. A minha mãe estava no estado de gravidez. Eu só preciso saber aonde foi que a tua mãe deu a luz. E desde quando ela trabalha na Coelze? Eu vou te dar um exemplo. Me dê um exemplo. Eu nasci no Crato. O que eu sou? Pela cara é cretino. Eu sou cratense. Cratense. E quem nasce em Alagoas? Saco, gia, cobra, peixe, rango. É alagoano. Alagoano. E quem nasce em Natal? Papai Noel. Quem nasce em Natal é natalês. Natalês. E quem nasce no Piauí? Piauiense. É piauiense. Piauiense. E quem nasce em Brasília? Ladrão. Que ladrão? Deputado, senador, cobrador de ruivo. Quem nasce em Brasília é candango. Candango. E quem nasce lá no Bom Jardim? Pistolês. Caramba. Quem nasce no Bom Jardim é Fortaleza. Fortaleza é essa. Vamos deixar em confusão, mas... Beleza. Ô moça, moça. Eu tenho um cara de ladrão. Eu era ladrão. Foi ladrão? Devia ter que roubar dentro desse ônibus. Eu roubei uma carteira. Dei sinal. Desci. Quando eu abri a carteira, era a minha. Já tinha um roubado. Mas eu me arrependi. Fui pra igreja universal. Que perdão. Você tem a bênção. Cheguei na universal. Tava todo mundo cantando. Qual o hino? Quem tem cem, vem cá pra frente. Quem tem cem, vai lá pra trás. Aí eu me dei. E eu que tô sem dar. Eles são pra trás. E aí, meu Deus? A chapa da mulher caiu. É, mas a chapa. O que é isso? É só comprar coré. Primeiro de tudo, uma boa tarde pra todos vocês. Boa tarde, pessoal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Cibalena. Sou lá de Guará-Miranga. Isso. Tava passando fome lá, vim acabar de morrer por aqui. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa profissão. Não tamo aqui pra machucar nem ofender ninguém. E sim, ganhar a vida de uma maneira doida. Mais honesta. Talvez alguém diga, pô cara, tu trabalha todo dia. É, pessoal. Vocês são nossos patrões. Primeiro Deus, depois vocês, tá bom? Vou passar com o pandeirinho. Se você entendeu que isso é um trabalho e quiser ajudar, essa é a hora. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada. Quem quiser ajudar o nosso trabalho, por favor. Vou passar o pandeiro aqui na frente e encerro lá atrás. Bote a sua ajuda dentro do pandeiro. Vem passando aqui, obrigado, senhora. Obrigado. Depois de jogar relógio, celular, carteira. Obrigado. Vem passando aqui, ó. A mulher deu dois reais. Vai fazer falta, senhora. Então me dê mais dois. Eu vou encontrar. Obrigado. Obrigado. Desde cara... Desde cara com a Miss. Uma Miss Brasil. Miserável. Vem passando aqui, obrigado. Obrigado. Obrigado, Joga. Obrigado. Calma, depois. Obrigado. Vem passando aqui, ó. Obrigado. Não desista não, está lá. Obrigado. Não desista não. Deus abençoe, cobrador, motorista. Quem ajudou, quem não ajudou, sua casa e sua família. Eu não mito quando eu digo que eu sou da Igreja Universal. Sou mesmo. Eu vim agora no outro homem e eu perguntei assim, ó. Quem aqui crê em milagres, passageiros? Eu! Foi botar a mão em cima do seu pior problema. Tinha um casal de doce nessa cadeira. A vovó não tacou a mão nos ovos, não vai? Senhora é oração de milagre, né? Rescorreir só o meu. Todo respeito. Como é o nome da senhora? Milene. Dona Milene está gravando, né? Não é, Dona Milene? E a sua filha? É. Você acha ela mais parecida com você ou com o pai dela? Com o pai. Com o pai. Realmente, motorista. Parece com o senhor. Eu vou... Brincadeira, senhora. Eu estava vendo o senhor ali, amor. É um outro trabalhador, né, senhora? É. Tudo que rouba é para dentro de casa. Se alguém quiser comprar nosso DVD, pessoal, ó. Quatro reais, tá bom? Quatro reais o DVD. Uma hora de show, uma hora de piadas, uma hora de alegria. Tanto eu tenho, como o meu irmão também tem. Simão Almeida, eu já dei dois. Você dando mais dois, você fica com o DVD, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado. E vamos com Deus, tá bom? Onde vocês for. Se alguém quiser o DVD, só tem esse aqui, ó. Só tem cinco. Vai, pai. Tá bom? Quatro reais o valor normal. Quem já deu dois, botando mais dois, eu dou o DVD, certo? Deus abençoe a todos. Nossa, você é linda. Se você fosse um peido, eu não te soltava nunca. Se você fosse um peido, eu não te soltava nunca. Não tem nada mais sabido. Vai matar? Pessoal, é a vida errada essa mesma. Vamos aqui. Não tem nada mais sabido do que criança. Eu fui buscar a minha filha no colégio, o filho do motorista veio mais eu. Eu perguntei pra ele, ninguém, tu quer ser o que quando crescer? Jogador de futebol. Pra ganhar muito dinheiro, dar dinheiro pra rapariga, dar carro pra rapariga, dar ouro pra rapariga, que é o cara bom. Vou mostrar um exemplo de filha. Filha do que é seu o que? Ô pai, deixa eu ser rapariga dele. Sorrir é bom. Com a certeza que Deus abençoou. Melhor ainda. Vamos bater palma pro Senhor Jesus, pessoal? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos com Deus, hein?